Integração, cooperação e colaboração. Segundo o ministro da Justiça, essas são as palavras de ordem do Plano Nacional de Segurança Pública. A ideia é que os estados trabalhem em conjunto com a União para cumprir os três objetivos da proposta. Reduzir os homicídios dolosos, feminicídios e a violência contra a mulher, modernizar o sistema penitenciário e realizar o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Para isso, o plano prevê a implantação de núcleos de inteligência policial nos 26 estados e no Distrito Federal, com a atuação conjunta de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Civil Estaduais, Agência Brasileira de Inteligência e agentes penitenciários. Os centros integrados de comando e controle usados nos grandes eventos sediados pelo Brasil também serão reforçados. O ministro disse que vai criar uma unidade de inteligência agora em cada região e é com representantes de várias áreas que isso pode surgir um efeito extremamente positivo. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil tem um know-how muito grande por conta dos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada e que funcionou muito bem com órgãos articulados nacional e internacionalmente. Ou seja, tudo está pronto. Estados e União também vão aumentar as parcerias nas ações de perícia e polícia judiciária. E a Força Nacional de Segurança vai ter o efetivo ampliado. Com esse reforço na inteligência, na cooperação, reforço de pessoal, de laboratório, de perícia, eles vão ser direcionados aos três objetivos principais do Plano Nacional de Segurança. Uma observação importante, tudo, absolutamente tudo o que está previsto, e esse foi um cuidado que eu tomei, é por isso que a elaboração foi sendo feita não só em conjunto, mas também detalhada, absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. Nada que está previsto no plano, para nada vai faltar dinheiro. O Plano Nacional de Segurança Pública estabelece metas a serem cumpridas nos próximos dois anos. Em 2017, ele vai ser adotado nas capitais, e o objetivo é reduzir os homicídios dolosos em 7,5% nesses municípios. No próximo ano, o plano será estendido para cidades próximas às capitais, que também devem ter essa redução. Sobre a violência doméstica, a meta é que as investigações e processos ganhem 20% de rapidez nos municípios abrangidos pelo plano. Em relação ao sistema penitenciário, o objetivo é completar até a metade do ano a instalação do SISDEPEN, um sistema na internet que vai fornecer informações completas e detalhadas em tempo real de todo o sistema penitenciário nacional. Para 2018, o objetivo é reduzir a superlotação do sistema em 15%. Para isso, vão ser construídos cinco novos presídios federais de segurança máxima, com recursos que chegam a 200 milhões de reais. O governo federal também vai investir na compra de scanners, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares. As novas unidades prisionais vão separar os presos de acordo com o tipo de crime cometido. E o governo trabalha com o judiciário para agilizar o julgamento de crimes e melhorar a aplicação das penas. E o governo vai aumentar a cooperação com outros países para combater o crime organizado. A meta é chegar a um aumento de 10% na quantidade de armas e drogas apreendidas ainda este ano. Para o ano que vem, o objetivo é de 15% de aumento. Se nós fizermos um controle, um rastreamento em conjunto, nós temos muito mais possibilidade de sucesso. E isso vai ser feito... Se não houver articulação entre os entes da União, os estados, municípios e parceiros internacionais, o crime vai vencer, evidentemente. Por quê? O Estado tem regras, o Estado tem uma burocracia que o torna ineficiente e lento cada vez mais. O crime não tem nada disso. O crime aproveita o desenvolvimento que a sociedade, a economia nacional apresenta e faz as suas ações, independentemente da legislação, da lei de controles.